É o sataná Cicando nesse som Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Glória Groove, Léo Santana te convolta pra arrastar Arrasta 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 Oi, se prepara pra arrastar Arrasta 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 O que seu beat envolvente É o sataná Glória Groove Iô Vem com nós Eu vou te enrolei com as meninas No baile nós tamo em casa Sentei a bola por cima Elas abram a pista em brasa Hoje eu pisei na rua Pra ficar maluco e arrastar no chão Descer pra correr perigo É tão nenhum pro nosso esquadrão Ela Ela sabe o que é que é bom Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta no chão Arrasta aqui, arrasta aqui, arrasta Vem Cicando nesse som Léo Santana e Glória Groove te convoca pra arrastar Arrasta 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 Te convoca pra arrastar Arrasta 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 É o sacanagem Glória Groover